E a polícia investiga uma empresa que vendia doses da vacina, desculpa, contra o vírus H1N1 para escolas e condomínios. Como a vacina não era guardada da forma certa, quem já tomou pode estar desprotegido contra a doença. Fernando Dantas. Foram apreendidas 62 doses da vacina. Elas estavam fora da temperatura ideal, que é de 2 a 8 graus. Um freezer com outras doses também foi interditado pela vigilância sanitária. Segundo o delegado, os lotes eram oferecidos por uma empresa de São Paulo e seriam comercializados em escolas particulares e condomínios de Goiânia. Diversas irregularidades foram encontradas em relação à empresa e ao armazenamento das vacinas. O laboratório não tem aptidão para atuação fora do seu estabelecimento, que é localizado em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Além disso, também esse indício sólido de uso de documento falso, o que torna ainda a conduta mais grave, motivo pelo qual ele está sendo investigado agora por uso de documento falso e também crime contra as relações de consumo. O diretor da vigilância sanitária explica que a vacina fora da temperatura correta pode perder a eficácia. Mas ele não soube dizer se as doses da mesma empresa, que já foram aplicadas em escolas, têm validade. Vai ser um processo de investigação, essas pessoas podem ser que talvez, pode até ter que vacinar novamente, mas não há motivo para alarde, nenhuma situação de alarde nesse momento. De acordo com o delegado, o responsável legal pela empresa prestou esclarecimentos, mas o inquérito policial foi aberto para apurar o caso. Obrigado. Obrigado.